Digamos que f de x é igual a x mais 7 ao cubo menos 1. E digamos que g de x é igual à raiz cúbica de x mais 1 menos 7. Raiz cúbica de x mais 1 menos 7. Agora, o que eu quero fazer é determinar f de g de x. Quero determinar f de g de x e também quero determinar g de f de x. g de f de x e ver o que é que se obtém. Como sempre, encorajo-vos a fazerem pausa no vídeo e a experimentarem resolver sozinhos. Vamos primeiro determinar f de g de x. Isso significa que g de x, esta expressão, vai ser o nosso objeto. Assim, sempre que existir um x na expressão de f de x, vamos substituí-lo por toda esta expressão de g de x. Assim sendo, f de g de x vai ser igual a... Vai ser igual a... Bem, está aqui um x. Por isso, o que vou aqui escrever é isto tudo que corresponde a g de x. De modo que é a raiz cúbica de x mais 1 menos 7. E ainda tenho este mais 7. Mais 7. Tudo elevado a 3 menos 1. Reparem, sempre que vi um x, uma vez que estou a fazer f de g de x, substituí x pela expressão de g de x. Então, isto é a raiz cúbica de x mais 1 menos 7. Muito bem, vamos ver se conseguimos simplificar isto. Bem, temos aqui dois números simétricos. Menos 7 mais 7, de modo que se cancelam e isto simplifica-se. Então, isto torna-se... Isto é igual a... E agora posso usar uma cor neutra. Isto é igual à raiz cúbica de x mais 1 elevado a 3 menos 1. Bem, se eu fizer a raiz cúbica de x mais 1 e depois elevar a 3, bem, isso vai ser apenas x mais 1. Então, esta parte simplifica apenas para x mais 1. Depois subtraímos 1, por isso simplifica ainda mais. Fica igual a x. Então, ficamos apenas com um x no final. f de g de x é apenas x. Vamos agora determinar g de f de x. Então, g de f de x vai ser igual a... Vou fazê-lo aqui. Isto vai ser igual à raiz cúbica de... Bem, na verdade, eu aqui vou fazer de outra forma. Onde quer que eu veja um x, vou antes escrever f de x. Não foi assim que fiz aqui, escrevi logo, diretamente. Mas, para deixar mais claro o que estou a fazer, sempre que existir um x, vou substituir por f de x. f de x. Então, a raiz cúbica de f de x mais 1 menos 7. Bem, isso vai ser igual à raiz cúbica de... Raiz cúbica de f de x, que corresponde a isto tudo aqui. De modo que vou escrever x mais 7 elevado a 3 menos 1. E ainda mais 1. Mais 1. E depois, menos 7. E continuamos com sorte, porque subtraímos 1 e adicionamos 1, então estes cancelam-se. Em seguida, vamos fazer a raiz cúbica de x mais 7 elevado a 3. Bem, a raiz cúbica de x mais 7 elevado a 3 é apenas x mais 7. Então, isto vai ser x mais 7. Isto tudo aqui simplifica para x mais 7. E, em seguida, menos 7. Estes dois também se cancelam, porque são simétricos, e ficamos apenas com x. Então, está aqui algo muito interessante. f de g de x é apenas x. E g de f de x também é apenas x. Então, neste caso, começamos com x. Começamos com x, aplicamos a função g e obtemos g de x. Obtemos g de x. g de x é depois objeto na função f. Aplicamos a função f a g de x e f de g de x leva-nos de volta a x. Leva-nos de volta a x. Então, voltamos ao ponto de partida. E está a acontecer a mesma coisa aqui. Se eu colocar x na função g, se x é o objeto de f, obtemos f de x. A imagem é f de x. E, em seguida, f de x é o objeto na função g. Aplicamos a função g e, mais uma vez, voltamos ao ponto de partida. Voltamos a x. Outra maneira de pensar sobre isto é, estas são ambas funções compostas. Então, aqui temos o conjunto de todos os valores do domínio, em qualquer uma destas funções compostas. E, em seguida, aqui temos o conjunto de todos os valores do contradomínio. Então, começamos com um x. Agora, vou escrever em relação ao primeiro caso. Sendo assim, g faz a correspondência entre cada valor de x e o seu g de x. Entre cada objeto e a sua imagem. Vamos de x para g de x. É esta a correspondência que a função g faz. Então, a função g faz a correspondência de x para um valor g de x. E, em seguida, ao aplicar-se a função f a este valor aqui, a g de x, estamos de volta a x. Então, isto é f de g de x e vice-versa. Se começarmos com x e aplicarmos a função f primeiro, deixem-me fazer isso. Então, se aplicarmos a função f primeiro, chegamos a este valor. Então, isto é f de x. Aplicamos a função f e, quando aplicamos a função g a isso, a f de x, ao aplicarmos a função g, estamos de volta a x. Portanto, g de f de x, estamos a aplicar a função g a f de x. E, uma vez que voltamos sempre a x, seja em que sentido for, sabemos que as funções f e g são a inversa uma da outra. Na verdade, podemos escrever que f de x é igual a g menos 1 de x. g de x é igual à inversa de g de x e vice-versa. g de x é igual a f menos 1 de x é igual à inversa de f de x. Espero que tenham gostado disto.